E preparado a apontar fogo! Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Português Falado. Meu nome é Raquel e hoje a gente está com uma pessoa muito especial aqui. É o meu esposo. E como se chama? Juan. Juan. E hoje a gente vai ter uma entrevista com ele, que ele também sabe português. Então, primeira coisa, amor. De que país você é? Peru. Peru. Então, toma aqui a sua bandeira. Cola aí. Cola aí a sua bandeira. E como você parou no Brasil? Na verdade, foi a decisão dos meus pais. Porque eles queriam que eu estudasse fora do Peru. Aí acabaram... Acho que eles gostavam muito do Brasil. Então, falavam que era o melhor lugar para estudar. E também porque... Digamos que no Brasil tinha uma filha com a universidade que eles queriam que eu estudasse. e só tinha, acho que a opção de Argentina ao Brasil e eles gostaram mais do Brasil para que eu estudasse e por isso comecei. Aí no fim já acabou no Brasil, não é? Sim. Eu conheci minha esposa lá. É, esse é outro vídeo, com outra história. E aqui outra pergunta. Quando você veio para o Brasil, você já sabia falar português? Não. É. Sabia... Digamos que tentei, digamos, para não chegar sem saber nada, tentei estudar uma semana, mais ou menos. Não se ouviu muito, assim. Não. Meus pais... Meu pai, pelo menos, sabia se comunicar com brasileiros. Falando... Aí... Sim, se falava portuñol, digamos. Aí ele que mais ou menos me orientou um pouco, assim. Ah, legal, legal. E o que você sabia, assim, exatamente da língua portuguesa? Que palavras você se lembra? Nessa semana, acho que só passaram o nome de frutas. Não lembro. Alguma coisa... Alguma coisa para sobreviver. Não foi nada, assim, quase nada. O básico do básico. Eu me chamo, meu nome é... Sim. Alguma coisa do tipo. Eu lembro das frutas, mas eu tenho tido umas coisas. Que fruta você lembra que você aprendeu? Mamão, maçã... As básicas, né? As básicas. Mas, assim, não me serviu muito, assim. E, assim, como você sabia pouca coisa, o que você fez para se comunicar melhor? Porque, como você não tinha muito conhecimento da língua portuguesa, você tentou fazer o que, assim, para que outras pessoas te entendessem? Bom, eu acho que aproveitei que a língua, o português e o espanhol são muito parecidos em algumas palavras, né? E, por isso, acho que utilizei mais... Claro, falei em espanhol, mas aí, pouco a pouco, fui perceber que tinha essas diferenças na pronunciação, nas palavras. E, por isso, acho que não foi tão difícil me comunicar, né? Se fosse outra língua, acho que teria demorado muito mais para me fazer entender. Mas, sim, aí, até eu entender, né, que, tipo, as letras se pronunciam diferente, né? Como jota, rota, em espanhol, português, era diferente. Eu demorei, mas depois que você pega isso, você entende melhor as palavras, entendeu? Consegue entender muito melhor, sim. Ah, legal! E, para você... E como que você aprendeu o português, assim, agora, já? Já tendo essa fluência que você tem? Ah, depois? Uhum, isso, depois. Assim, digamos que fiquei um bom tempo sem conseguir falar muito bem ainda, né? E acho que é a partir que a gente começou a namorar que comecei a melhorar, assim. A melhorar, é. Falamos em línguas. Não sei o que me fazia perceber os sons diferentes. Ainda eu erro bastante, né, porque... Sobretudo agora, né, que estou no meu país muito tempo, né? Por isso, aí, um vai perdendo um pouco o que falava de português. Começou a enrolar-se com o espanhol, assim. Aí, gente, então não se esqueça, viu, de se inscrever aqui no canal, porque se eu conseguir ajudar este rapaz aqui, você também pode aprender um português bem e pronunciar bem o português, é. E dá um like aí no vídeo, hein, se está gostando da entrevista. E outra perguntinha aqui, Juan. Qual palavra em português você teve mais dificuldade de aprender, de pronunciar? Eu acho que teve várias, na verdade, né? Todas essas que acabavam com âm, por exemplo. Pão, cão, irmão. Até agora, continuo errando. E agora, Max, estou no meu país, né? Mas acho que essas eram as mais difíceis, assim. Mas claro que tem mais coisas, né? A gente tem um vídeo ensinando a pronúncia da palavra não. Como pronunciar o âm. Vou deixar também o link aqui embaixo nas descrições, hein? Quem quiser dar uma olhada. E qual foi o maior mico que você passou quando estava começando a falar português? Alguma coisa que alguém falou e você entendeu outra coisa, por exemplo? Sim, sim. Tem essas histórias mesmo. Deve ter várias, né? Eu não consigo lembrar de todas, mas com certeza teve várias, né? Vezes que houve esse problema. Eu acho que acontece, né? De um cara, né? Eu cheguei bem novo lá, né? E tinha um cara que, na verdade, cheguei e nem sabia cozinhar, tá? Que vergonha. Um cara que me ajudava, não sei o que. Às vezes fazia comida pra mim, né? Porque eu morava numa república. Aí, às vezes ele fala, você tá com fome? Ou seja, tá, né? Aí eu entendi, como eu não entendia bem português, né? Eu entendi outra coisa. Você está conforme. Você está de acordo, está tudo bem, entendeu? Aí eu pensei, um dia tu tá do Brasil, do português, de falar, você tá bem, você tá bem, legal, assim. Você tá conforme? Aí eu pensei, aí eu falei, sim, estou conforme, estou bem. O cara aí do nada me via com um prato de comida, alguma coisa. Aí eu fiquei pensando, nossa, o que será que ele me deu mais comida, né? Aí eu pensei perguntando, você tá com fome? Eu falo, sim, estou legal. E pensando, estou conforme. Aí você vai mais comida. Aí eu falo, nossa, você come pra caramba. Até eu entender o que ele estava falando, que eu estava, né? Com fome mesmo, né? Com fome. Demorou, viu? Depois eu ri bastante disso. Ah, legal. E quantos anos você tá vivendo no Brasil? Muito tempo, né? Agora, eu tive vários momentos em que eu voltei pra meu país, né? Então, não posso falar que eu morei assim seguido, muito tempo, né? Mas eu morei, podemos calcular, assim, uns... Assim picado, né? Um ano aqui, uns anos lá, uns 14 anos, talvez. E qual dica você dá pra galera melhorar no português? O que que você recomenda fazer? Bom, o primeiro é você entender, né? Conseguir entender, porque daí que você tenta cada vez falar mais. O que mais me ajudou a mim foi ter alguém que fala bem português, né? Que me explicasse, que no caso foi você, né? Às vezes tem alguns amigos, algumas pessoas que te ajudam. Mas, assim, acho que com você conviver mais tempo, né? Também foi mais você que conseguiu me ajudar. Ou seja, quando tem alguém do teu lado, um professor, alguém que sabe a língua mesmo, quanto mais tempo passar com essa pessoa, você vai melhorar muito, né? O português. Eu acho que é isso. Ou seja, conviver, passar mais tempo com pessoas que falam essa língua. Ah, legal. E a última coisinha pra encerrar aqui a entrevista, que, na verdade, não tá aqui nesse papel, não. É como se fosse um trava-língua de números. Uma surpresa. Repete comigo aqui, em seguida, né? 16, 17, 18. Essa pergunta é mais difícil. Mas pra mim também é difícil, assim como mão, pão. 16, 17 e 18. É isso aí. Pra descontrair. E é isso aí, gente. Muito obrigada aí por ter assistido até o final o vídeo. Se gostarem, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos, porque aqui a gente vai fazer bastante coisa nova, viu? Começando por esse aqui, que é a entrevista. E é isso aí. Tchau. E obrigada. Obrigado. Obrigado por me entrevistar. É isso aí. Pode contar comigo. Ah, enfim, é assim que eu gosto. Tchau. 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 Tchau.